O que é que vossa missa me quer? Quero que continueis a ir à cova da Íria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem. Se não tivessem abalado contigo para a aldeia, seria o milagre mais conhecido. Havia de vir São José com o menino Jesus para dar a paz ao mundo, e havia de vir Nosso Senhor benzer o povo. Vinha Nossa Senhora do Rosário com um anjo de cada lado e Nossa Senhora com um arco de flores à roda. Que é que vossa missa quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da Íria? Façam dois andores. Um leva Lutu com a Jacinta e outras duas meninas, vestidas de branco. O outro leva o Francisco com três meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste. Rezai, rezai muito, e fazeis sacrifícios por os pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Be Socialnheim. Rezai, rezai, rezai. Veja. Rezai, rezai. Obrigado.